E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Tefz e estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal Battlefield Brasil. Dessa vez é uma lista grande, espero que você esteja curioso e paciente, porque tem muita novidade aí, muita coisa que eu sei que você ainda não sabe e está nessa lista. Pega sua pipoca e curta o vídeo aí. Uma visão geral foi revelada durante o evento que ocorreu no dia 23 de maio. O jogo teve várias mudanças na jogabilidade em relação aos seus antecessores, que não foram todas divulgadas durante a revelação. Mas, graças aos Game Changers, se você não sabe o que são Game Changers, são membros da comunidade que estão envolvidos diretamente com a DICE para dar feedback e testar características novas do game. Graças a eles temos novas informações sobre a jogabilidade do Battlefield 5. Bom, eu vou começar falando sobre as classes. Teremos as tradicionais classes de Assalto, Médicos, Suporte e Batedor. Mas agora elas poderão ser customizadas em subclasses, que poderão ser especializadas em tarefas específicas. Por exemplo, o Assalto ele é focado geralmente em infantaria, mas você pode fazer um outro específico para blindados, focado em blindados. Há também outro nível de classes customizadas, chamadas de classes exóticas. Elas são classes totalmente especializadas e são ótimas em apenas uma coisa. Como é o exemplo do Batedor Paraquedista, que possui armas silenciadas, facas de arremesso e pegadas silenciosas. Permitindo assim, que você entre em terreno inimigo de maneira furtiva, no modo stealth, aquele modo bem sorrateiro. Além das coisas que eu acabei de falar, agora as classes possuem uma árvore de talentos, que serão desbloqueados de acordo com o que você vai jogando. Essas habilidades e vantagens não poderão ser compradas com dinheiro real. Se tratando de aparência, agora as classes não são mais iguais, já que você pode customizar cada soldado do seu jeito. Pulando agora para armas e munições. O recuo das armas foi remodelado por completo. O espalho das balas não é mais aleatório. Todas as armas terão um recuo distinto, que poderão ser apreendidos e até mesmo compensados durante os disparos. Isso acontece já em muitos jogos. A DICE provavelmente se inspirou em alguns deles e fez esse recuo, onde você pode aprender como controlar o recuo de cada arma e atirar melhor. Quanto mais você jogar, mais fácil vai ser dominar a arma que você gosta. As armas agora possuem níveis corretos de penetração de bala. Assim você poderá usar uma metralhadora leve para quebrar estruturas de madeira ou destruir tijolos, a fim de atingir inimigos que estejam em cobertura desses objetos. Você também poderá usar o bipé das metralhadoras em vários novos locais, não somente no chão ou em uma parede quebrada. Um novo sistema, chamado de Atrition, fará com que os soldados renasçam com menos munição e granada, prevenindo aquela chuva de granada que acontecia nos jogos anteriores. Essa é mais uma maneira de fazer com que a classe suporte tenha a utilidade que sempre imaginamos. Pegar munição agora é um processo de interação. Você precisa apertar um botão para acionar uma animação do soldado pegando a munição de caixas, depósito de munição ou até mesmo de um inimigo morto no chão. Nada de ficar parado ao lado de uma caixa de munição esperando que ela reabasteça você magicamente, como acontece em versões anteriores do game. Agora muita atenção nessa informação. Armas estacionárias podem ser rebocadas por veículos. E um detalhe, você pode utilizar essas armas enquanto elas estiverem sendo rebocadas. Esse novo recurso é muito interessante. E previne aquelas situações onde o time adversário já sabe que você ficou pegando aquela arma estacionária e antes mesmo de você pensar ele já vem bombardeando tudo. Porém, será que isso não vai ficar pelão você arrastando essa arma com um tanque e alguém lá atirando ao mesmo tempo? A gente só vai saber se será apelão ou não quando tiver as versões aí de gameplay, os vídeos de gameplay rolando, nós vamos entender de fato como isso funciona. A gente já viu um pouquinho no trailer de revelação como isso acontece, mas gameplay é o que dá o feedback real das coisas. Assim como acontece com as classes, as armas podem subir de nível pela árvore de talentos. E para subir o nível de uma arma, basta estar utilizando ela. As armas podem ser customizadas pela companhia. Elas serão divididas em até sete componentes diferentes, mas as mudanças são totalmente cosméticas. Por exemplo, você pode equipar uma empunhadura, cano ou camuflagem diferente na sua arma, assim como era no Battlefield 4, mas sem impacto na performance da arma. Enfim, esse recurso chegou. Agora você pode arremessar de volta as granadas que caem em seu pé, lembra daquela situação em locker onde caia 3, 4, 5 granadas no seu pé e você só tinha que correr, só tinha esse recurso? Agora você pode pegar elas e mandar de volta. E também você poderá detonar a granada do inimigo antes mesmo de ela chegar até você. Já imaginou? Você percebe que seu adversário vai jogar uma granada, você atira nela e detona a granada bem próximo ao seu inimigo? Talvez você consiga ralfar ou até mesmo eliminar o seu inimigo antes mesmo da granada chegar no seu pé. Então é um recurso muito interessante que eu estou louco pra ver em funcionamento. Agora pulando para veículos e classes de elite. Assim como acontece com as armas, veículos podem subir de nível pela árvore de talentos, basta usá-los. Eles também podem ser customizados pela companhia, mas as mudanças são apenas cosméticas. Sobre os veículos colossais que eu adorava ver explodindo, caindo e que mudava um pouquinho a jogabilidade naquele mapa, o Battlefield 1 por exemplo, eles não vão mais existir. Assim como as classes de elite do Battlefield 1. Agora, classes de elite e veículos colossais não existem mais. Finalizando o assunto veículo, tem um detalhe legal aqui. Certos mapas terão quantidade de veículos diferentes para cada equipe. Por exemplo, uma equipe poderá ter um tanque maior e mais forte, enquanto a outra possuirá 2 ou 3 pequenos, só que ágeis, mas que não aguentam tanta porrada. E aí vai ter aquela discussão de quantidade não é qualidade. Você com um tanque pode destruir 3 ou 4. Vai depender do player e da qualidade do tanque que a DICE vai nos entregar, é claro. Pulamos agora para destruição. As construções agora não irão mais desabar em apenas um instante. Será devagar e realístico e irão cair apenas quando sofrerem muito dano. Por exemplo, se atirar com um tanque, talvez derrube uma grande parte da parede. Mas se uma granada explode pelo lado de dentro, o efeito será totalmente diferente. Você também verá os destroços por cima dos veículos, caso resolva passar por dentro de uma casa com ele, derrubando as paredes, como vimos no trailer de revelação. Vamos falar um pouco agora sobre fortificações. Todos os soldados, independente da classe, terão uma caixa de ferramenta que irá permitir que você construa fortificações, incluindo paredes desabadas, escadas, arame farpado, sacos de areia, trincheiras e muito mais. Porém, elas podem ser construídas apenas em locais pré-determinados, geralmente em um ponto de defesa. A classe suporte será a única que pode construir fortificações avançadas ofensivas, como depósitos de munição, além dos outros que eu acabei de citar. E também, construirão mais rápido do que qualquer outra classe. Fala um pouco agora sobre vida e renascimento, respawn e o HP do seu soldado. Agora sua vida não se regenerará totalmente com o tempo. O novo sistema de Atrition, lembra do Atrition? também afeta sua barra de vida, dividindo ela em sessões. Se você sofrer dano o suficiente para reduzir várias sessões, sua vida só irá se regenerar até a sessão atual. Ficou meio estranho? Vou explicar pra você melhor com o gráfico aí na tela. Vamos supor que você tenha 3 barrinhas de vida aí que dá um total do seu HP inteiro. Suponhamos que você perca a metade da primeira barra. Essa metade vai se regenerar totalmente. Mas se você perde essa barra inteira e perde um pouco da segunda, essa barra foi perdida. Você vai perder essa primeira barra. Você não vai regenerar ela mais. E para recuperar essa barra de vida perdida, será necessário que você chame um médico para te curar. Todos os membros de esquadrão poderão reviver os companheiros, independente da classe. Mas o médico irá reviver mais rápido e poderá curar o soldado com a vida cheia, usando uma caixa de médico. Mas é preciso coletá-la para ser curado. Sobre o revive, agora a animação do revive demora muito mais tempo. Então agora você vai poder cancelar esse revive. Se você estiver reanimando seu companheiro de equipe e o tiroteio começar, você vai poder cancelar essa animação e quem sabe depois reanimá-lo novamente. Para ter certeza que você vai estar em uma posição segura, você pode agora arrastar o seu companheiro de equipe para um determinado local e aí sim, efetuar o revive. Como é uma animação muito demorada, a DICE optou por cancelar. Botar uma opção de cancelamento de revive. Movimentação Agora mesmo agachado, você consegue correr. No caso, se movimentar mais rapidamente e se manter furtivo. Além disso, também é possível pular de janelas e cair rolando. Ou seja, continuar em um movimento rápido. Com toda essa correria, alguma explosão pode afetar seu movimento. Você pode ser nocauteado por alguma explosão. E sua movimentação vai depender também de onde você esteja, onde você se encontra. Se você estiver tentando correr na água, vai perceber o esforço que o seu soldado faz para se movimentar. O seu movimento também afetará as folhas e o mato no mapa. Deitar no meio de uma grama alta vai te deixar furtivo e escondido. Mas se você ficar se mexendo enquanto estiver deitado, a grama pode entregar a sua posição. Também existe um rumor que diz que se você correr em áreas rochosas, que contém pedras soltas, seu personagem pode até tropeçar e cair. Mas essa informação ainda não foi confirmada. Agora vamos falar um pouquinho sobre esquadrões. Battlefield V irá reforçar a importância de jogar com um esquadrão com 4 jogadores. Cada jogador que entrar no servidor irá ser colocado automaticamente em um esquadrão. E jogando em um esquadrão, você irá desbloquear recompensas e vantagens que não podem ser obtidas jogando sozinho. E jogando em um esquadrão, você vai ganhar pontos de esquadrão, que podem ser utilizados pelo líder para chamar um bombardeiro como o B2, um foguete V1, cobertura de fumaça, reabastecimento aéreo com munição e curativos, armas pesadas especiais e veículos de esquadrão como o tanque Storm Tiger. Quando você morre, irá diretamente para a tela de renascimento do esquadrão, onde você verá em terceira pessoa os aliados. Isso permite que você escolha a pessoa e a hora certa de renascer. E quando você é o último vivo do seu esquadrão, irá aparecer uma mensagem na tela lhe informando sobre isso. E é aí que você deve ser o mais cauteloso possível e esperar que todos os companheiros do seu squad dêem respawn. Se o esquadrão inteiro morrer, você verá a tela antiga de renascimento, onde é possível ver todo o mapa de cima e poderá escolher um local para renascer. E para finalizar, vamos falar de uma coisa que ainda não foi revelada totalmente, que é o sistema de avistamento, o sistema de spot. Ele ainda, como eu disse, não foi totalmente divulgado. Mas você não poderá mais olhar para o inimigo e ficar clicando freneticamente no botão de spot, no botão Q padrão. Ele não vai mais funcionar dessa forma. Inclusive também o modo passivo de spot, que era aquele que você só precisava olhar para o inimigo mais próximo a você e ele spotava. Isso também não vai funcionar dessa forma. O novo sistema precisará de mais interação, apesar dos detalhes ainda não terem sido revelados. E ufa! Enfim galera, chegamos ao fim dessa imensa, essa longa lista de mudanças na jogabilidade. Essas informações, isso é tudo que sabemos até agora. É claro que existem outras coisas que serão reveladas no mês que vem, durante o EA Play. Mas por hora, isso é tudo que foi revelado para a comunidade. E se você quiser ficar antenado, acesse www.battlefieldbr.com Tudo galera, sai antes lá. Eu sou o Tevs, vou ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, aí na descrição tem todos os links das minhas redes sociais. Twitter, Twitch, Facebook, enfim. Se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa não ficou muito clara para você nesse vídeo, escreve aí nos comentários que nós vamos responder. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho